Proclamando o rindo de Deus Proclamando o rindo de Deus Proclamando o rindo de Deus Quando a irmã Bruna está na frente, está com a palavra nesse momento Os irmãos podem sentar aí As partes nossa parte do Senhor Jesus, amém? Amém! Sou parecida com a Bruna, mas eu sou a Bruna Mas eu vou fazer a decisão E primeiramente eu vou estar lendo em 2 Cronicas 7, 14 Eu amo esse reciclo Ele fala muito no meu coração Que diz assim Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e me buscar E se converter em seus maus caminhos Então eu ouvirei os céus Vinduarei os seus pecados E serarei a sua terra Amém! Bem, os irmãos quando chegaram Ganharam um marcador de página aí de Bíblia, né? E como eu disse, eu vou explicar melhor esse marcador Ele, cada irmão pegou um dos meus amados adolescentes O meu e da Valdeires A irmã Nadi não pegou Se alguém puder trazer um pra ela Pra estar reclamando, eu não ganhei E meio pastor Então, temos a Estela Temos a Tiffany Temos o Gabriel O John E a El Somos os 5 adolescentes Estamos começando aí um exército Eles estão traçando os soldados E os soldados estão chegando agora Então, nós esperamos Confiamos em Deus Que esse exército irá crescer Muito bem Amém? Então, esses pedidos Motivos de oração Vida espiritual Vida estudantil Vida amorosa Eu creio que os pais ficaram assim Como assim? Né? A Ivani pediu pra vida amorosa Do meu adolescente O pastor, né? Enquanto eu coloquei ele Ele falou assim Mas já? Né? Eu não quero latir com ele agora não Mas Nós Temos que orar desde já Né? Pra que Deus esteja preparando O servo O acervo do Senhor Para os nossos filhos Ainda pequenininhos A gente já tem que Encaminhá-los Né? E quem melhor Pra estar fazendo isso Preparando O jovem O jovem Ou a moça É nosso Deus Então Os irmãos Pegaram a responsabilidade Viu, irmãos? Uma Uma Responsabilidade Meia forçada, né? Eu pensei em pedir Pra que cada irmão Adotasse um Adolescente Mas daí eu falei Não Vou fazer de todos Pra que todos Sejam, né? Alcançados Com o poder Da oração De cada E eu vou ver Agora o momento De oração De intercessão Tem algum irmão Que queira Eu sei Que queira Colocar Na presença Do Senhor Um pedido De oração Neste momento Quem tem pedido De oração Eu não te amo Amém Né? Quem tem motivo De agradecimento Ok Então nós temos Quatro bancos Vai faltar um É Eu queria assim Que os irmãos Que estão Com o marcador De página Da Tiffany Ellen É Gabriel Podem O Gabriel E a Estela Os irmãos Que pegaram Podem estar juntos Porque como nós Temos só quatro São cinco E Gabriel Estela Irmãos Estão namorando Eu falo que Eu não dou oração É que Ou casem Ou Ou que se separem Então 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 os irmãos Que estiverem Como o Gabriel E a Estela Podem ficar No primeiro banco E vai dizer assim Irmãos Vamos estar orando Por esses pedidos E alguém No momento Coloca o pedido E cada irmão Cada grupo Vai escolher um irmão Para estar fazendo oração Como eu fiz Outra vez Cinco minutos Já são os irmãos Que vão estar me ajudando Colocando o reloginho E cinco minutos Nós encerraremos O período Tá bem? Então vamos lá Vamos Gabriel Estela Fiquem ali Ó Né? Os que pegaram Gabriel Estela Fiquem ali Os que pegaram Tiffany Fica aqui no meio Os que pegaram A Ellen aqui Ou se pegaram O Quem é? O outro? O John O John Fiquem ali Aqui Ele da Chica Isso não quer dizer Que nós vamos orar Só por esses pedidos Podem abranger Outros pedidos O irmão O Celino Não pegou Ainda tem Mas acabou Acabou? Tem um aqui Da Estela O irmão Olha aí Aqui Só falta o arretinho Podem começar lá Irmãos Fazerem os pedidos E um irmão De cada grupo Vai estourando A gente no meio Deve estar aqui Junto Na tua casa Muito obrigada Deus pela vida Da irmã E a Valteresse Procurem A aula Para os adolescentes Que são os adolescentes Que são Segundo o teu querer Encaminhando Pela tua graça O teu poder Cada dia nós vimos O crescimento deles Meu pai Por isso eu não tive De agradecê-los Meu pai Muito obrigada Pela vida da Tif Pela vida do Senhor Amado Para os seus pais O pastor Da Ivani Muito obrigada Pela vida da igreja Que está pronto Para apoiá-los Está sempre em comunhão E enviando Uns orando Se pelos outros Esse é o verdadeiro É o sentido É o verdadeiro Que estão Orando pelos outros Se preocupando Com a vida do irmão Se compadecendo Com aqueles Que choram Aqueles que sorrirem Sempre unidos Junto Meu Deus Pronto Para te louvar Para te adorar Nesse lugar Onde quer que esteja Não só aqui Mas onde quer que esteja Deus Esse é lindo Deus A Tífano A Helena Estela O Gabriel Senhor Amado Que ele seja Segundo o teu Querer Orientado Para que ele seja Uma testemunha Do Senhor Aqui na fé Para testemunhar Mais glorificar Os teus homens Que essas vidas Sejam crescendo Em cada dia Em cada dia Amarem O conhecimento Na verdade Da tua palavra Senhor Muito obrigado Por tudo Louvado seja O teu nome Dá saúde Para as suas Professores Para a irmã Ibaní Para a Valdeireza Que eles continuem Nesse projeto Crescendo Conhecendo Cada vez Mais O poder O Deus Testemunhar Do Senhor Na terra Onde que ele Siga A diferença Muito obrigado A parte Deu Muito obrigado Por tudo Eu agradeço Em nome Do Senhor Jesus Amém Soberando Deus E maravilhoso Pai Nós te agradecemos Por estar Na sua presença Esperemos orar Senhor Para que no nome De Jesus E sua vida Espiritual Seja adiçoada Pai Sua vida Nos estudos Também Sua vida Amorosa Em nome De Jesus Sem os desafios Da vida Delas Seus sonhos Seus planos Seus projetos Sejam Entregues Nas suas mãos Para que o Senhor Conquitize Senhor Conforme a tua vontade Conforme a vontade Do seu Espírito Santo de Deus Por onde Que é Que ela vá Se ela Venha Se Os espelhos Suas imagens Suas Seguridades Dando Testemunho E falando A tua palavra Obrigado Por tudo Nós te agradecemos No nome Maragoso Do seu Filho Jesus Cristo Amém Ó Deus A tua presença Nós te agradecemos A Deus Porque Nós temos a certeza De salvação Em Cristo De salvação De salvação Dos seus projetos Que o Senhor Que eu possa estar Ajudando E andando Com ele O Deus Em tudo O que ele Precisa Fazer Ó Pai Que o Deus Ele possa ser Uma bênção O mundo Ele estiver Ó Deus Como tem sido Aqui na tua igreja Ajudando Deus Na tua igreja Ajudando A tua igreja Ó Deus Que ele possa Sempre ser Assim Esse jovem Ó Deus Com vontade De Fazer o melhor Para ti Ó Pai Abençoe Que o Senhor A Deus Ele Quando ele estiver A sua maturidade Na vida Bologna Que o Senhor possa estar O Deus Dando ele A Deus A pessoa certa Que o Senhor Já tem preparado Nós sabemos Disso Deus Que tu Possa Deus Sempre Abençoar Não só ele Mas a sua família Também Ó Pai Que todos eles Possam estar Sempre Sendo parado Orientado Por ti Vem Ó Deus Queremos que tu Continue conosco Deus O Deus De decorrer Nesse culto E que tudo Que vamos fazer Aqui Possamos fazer Com a tua Proprovação Nós oramos Assim agradecidos No nome de Jesus Amém 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 Para apresentar Essas duas Vidas Ativas Gabriel Estela Papai Esses dois Adolescentes Que têm Se colocado São Deus Nos cantões Já De novo São Deus Nós pedimos São Deus A tua proteção São Deus Pedimos São Deus Que o Senhor Possa dirigir Essas duas Vidas Pai Que cada vez Mais Possa Se afirmar Se afirmar A presença A presença Do Senhor Pai Que possa Aguardar São Deus As investidas Do inimigo Pai Sabemos São Deus Que Quanto mais Mais difícil É Ser um jovem Adolescente São Deus Cristão E por isso Nós rugamos Ao Senhor Que os teus Servos Que possam Ser resistidos Do teu poder Que eles possam Resistir A todos Ataques E assim Deus Que eles possam Estar firmados Na palavra Do Senhor Para que eles possam Enferrar Quanto mal De onde quer Que eles se querem São Deus Que eles possam Ser isentos São Deus E possam Fazer com que Que eles possam Trilhar A luz de Jesus São Deus Na vida deles Que eles possam Ser diferentes São Deus Fazer diferença São Deus Mesmo que para isso Venham para o Cristo São Deus Pai querido Nós colocamos São Deus Nas tuas mãos São Deus Te pedimos São Deus Não só pela vida deles Mas para a vida Daqueles que estão A sua redorna Pai Deus Trouxe famílias Que eles possam Contar sempre um refúgio Um corpo civil São Deus Exemplos São Deus Para ser inscritos São Deus Seus pais São Deus Que possam Sempre São Deus Poder São Deus Mostrar São Deus Através Da vida deles O amor de Jesus Cristo Que ele vai precisar São Deus São Deus Mais uma vez Te pedimos Pai E que também A tua igreja Possa parecer Exemplo Para essas jovens São Deus A tua igreja E que nós possamos Estar sempre Preparados São Deus Para poder Cuidar São Deus E participar Pai Do tercimento Espírito De eles Muito obrigado Pai Nós te pedimos As bênçãos Te agradecemos O amor de Jesus Nós colocamos Nós colocamos Pai Lalo de Jesus O amor de Jesus Também Vamos lá. Mas eles continuaram com o nosso momento cantado. Nosso louvor é Deus através de mais algumas canções. Nós convidamos a Marcos a se colocar em pé mais uma vez para nós adorarmos a segunda. Música 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 Música